Amigo leitor do blog Quainol, veja a informação sobre o abastimento da água. Recebemos agora. Alô, Lúcia Calvão, coordenadora do senhor Clamalso. Informamos o seguinte, Lúcia, desde ontem, sexta-feira, quando nós desejamos o abastimento para abastecer o início do abastimento do setor 4, iniciando o primeiro trecho 1 barra 2, que, em consequência de uma chuva lá na captação, na Jucurutu, e na Sete Santana, na Sul, então, um dos transformadores que atende a captação, o motor de captação entrou em pane e teve ontem, mesmo à noite, que ele está tentando resolver esse problema e acreditamos, segundo a decisão do pessoal, que até amanhã, às 11 horas, esse serviço será concluído, onde continuaremos abastecir o setor 4, esse trecho 1 barra 2, como foi previsto. Muito obrigado. E aí, amigo leitor do blog de Clamal, as informações que recebeu da CAER, está suspenso o abastimento, e se tudo ocorrer bem, voltará amanhã, às 11 horas, para o setor 4. Desejamos a todos os leitores e leitores do blog de Clamal, uma tarde sábado com paz, saúde e felicidade. Fique na paz de Deus. E aí, Tchau.